Bom dia! Hoje vamos começar a nossa aula com muita alegria, com muita diversão. Então, hoje vamos cantar a musiquinha do Bom Dia para a gente acordar, para a gente ficar bem contente. Vamos lá comigo? Bom dia sol, bom dia céu, bom dia mar, bom dia mundo que vive a gira, bom dia você que é meu irmão. Bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é do coração. Bom dia você, bom dia você, bom dia você. Bom dia você, que legal! Agora vamos cantar uma outra musiquinha para a gente alegrar o nosso dia. Qual será a musiquinha? Já sei uma musiquinha que vocês adoram muito, da Dona Aranha. Vamos lá? Vocês vão dançar junto comigo, não vão? Vamos lá comigo? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, 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 nunca está contente. Enrola, enrola, puxa, puxa, enrola, enrola, puxa, puxa. Que legal! Bom dia! Agora é uma hora muito especial do nosso dia. É a hora da nossa atividade. Isso mesmo, hora de nós aprendermos de montão. E hoje nós vamos aprender uma musiquinha bem legal. Mas para a gente conhecer essa letrinha, vamos cantar uma musiquinha com a tia? Vamos lá? Parabéns! Letra I, letra I, cadê você? Aqui está você. Este é o I de índio, este é o I de inverno. Muito bem, parabéns! Que legal! Você conheceu uma letra nova. O que mais escrevemos com essa letra? I, iguana, igreja, iglu. Vamos escrever a letra I. Escrever o I é muito fácil. É só fazer um risco para baixo. Escrever o I é muito fácil. É só fazer um risco para baixo. Que legal! Você aprendeu a escrever a letra I. Vamos cantar mais uma vez? Letra I, letra I, letra I, cadê você? Aqui está você. Este é o I de ia, este é o I de ima. Que legal, mandou bem. Que legal! Nós aprendemos a musiquinha da letra I, né? E eu tenho um bichinho aqui muito legal. E eu queria saber de vocês, quem sabe, que cor é esse bichinho, hein? Eu escutei verde? Muito bem! Mas para eu pegar a cor verde, eu tenho que fazer uma mágica. Vamos cantar com a profe aqui, ó? Sim, salabim, sim! Vamos descobrir que cor vai sair? Cor verde! Essa tarefinha eu vou fazer. Eu vou decorar a minha iguana com a cor verde, com papel picado, tá bom? Mas se você é indicada, se não tiver papel picado, não tem problema. Você pode usar, deixa eu ver. Usa sua imaginação. Pode colorir ela de giz de cera? Pode! Ou pode ser de lápis de cor? Pode também! Ou será que pode ser de tinta? Pode também! O que você tiver em casa, tá bom? A profe vai usar o papelzinho. Aí você vai passar a colinha no papel e vai colar na sua iguana. Porque a iguana começa com a letrinha A, I. Muito bem! Olha só como é que está ficando a minha iguana. Eu estou decorando ela com a cor verde. Lembrando que você aí de casa pode decorar como preferir, tá? Mas usando a cor verde, tá bom? Olha só como ficou a minha iguana. Vocês gostaram? E na letrinha I, eu vou usar tinta, tinta verde. Eu vou usar só o meu dedinho para ficar bem legal, tá bom? Vou pegar a tinta e vou pintar a minha letrinha I. Olha só! Que legal! Com a cor verde. Ai, que cor verde legal. Que cor é iguana, hein? Verde. Que cor é o sapinho? Verde. Qual é a cor da copa da árvore? É verde também. Olha só como ficou a minha letrinha I. Que legal! Que legal! Eu amei a atividade de hoje. Vocês gostaram? Façam com muito capricho, tá bom? Ó, beijo bem verdinho para vocês. Tchau, tchau, tchau! Gostaram de aprender sobre um animal chamado iguana? Começa com que vogal mesmo? Com a vogal? Ihhh, muito legal! Por hoje é só, meus amores. Bom final de semana, tá bom? Beijos para vocês. Que esse final de semana seja maravilhoso para todos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto